Música Meu Deus, que prazer em ver você. Como vai, Laura? Se melhorar, estraga. Que surpresa. Surpresa. Mas não é aniversário do Marcelino? É, um aninho. Então? Não esperávamos a sua visita. É, não me convidaram, é verdade. Ou talvez o convite tenha se extraviado? Não, não convidamos, não. Um mero detalhe, eu... Eu me senti na obrigação de vir. Claro. Não precisava ter se incomodado muito. Tá que incomodo que nada, Marcelo. Eu adoro aniversário de crianças, como eu tô grávida, né? Cês sabem. Pra é assim, me acostumando com essa fralhada. Eu espero não estar incomodando você, Laura. Eu? De maneira nenhuma. Não foi o que eu pensei. Afinal, somos uma família. Exótica, né? É verdade. Mas família é sempre família. Nossos filhos criaram laços eternos entre nós, indissolúveis. Eles são meio irmãos. São filhos do mesmo pai. Ah, eu acho poético isso, né? Meio irmãos. É bonito. Bom, fica à vontade. Ai, corta essa formalidade. Claro, eu tô super à vontade. Aqui é como se fosse minha segunda casa. E seus pais? Não faço a menor ideia. Eu só cuido dos meus bebês. Eles já me dão trabalho. Não. Duas crianças levadas desde já. O que elas chutam? O que elas pedem de comida? Normal. A minha mãe, ela teve uma gravidez calma. Eu não era assim. Eu acho que puxaram o Marcelo. Que sorte é delas. Ai, Eduarda, você veio que podia me dar uns conselhos, né? Tipo de fralda, perfume que não provoca alergia. Você é cheia das alergias, né? Deve saber tudo que não deve usar. As minhas alergias estão sob controle. Menos uma. Essa não tem remédio que cure. É crônica. Alergia a flores? Não. Outra. É uma espécie de praga. Coitada. Bom, mas eu não abro mão do nosso tricô. Conversa de mães. Pra gente falar sobre essas futilidades infantis. Ai, eu quero meus herdeirinhos cheirosos e lindinhos. Pra não destoar do resto da família. Não é difícil. Use a sua intuição. Ah, deixa de ser boba, Eduarda. Eu reconheço sua experiência como mãe. É bem verdade que de um só, mas... É sempre uma experiência. Bom. Divirta-se, Laura. Ah, eu já tô me divertindo. Não. A vida de grávida é tão monótona. Essa festinha veio a calhar. Ó, festinha no bom sentido, hein? Tá linda, linda. Obrigada. Eu acho que eu vou contratar a mesma firma pro aniversário do Gino. É quando for a época você pensa nisso. Ah, não. Eu planejo tudo com antecedência. Sempre. A gente sabe. Eu espero não ter perdido nada. Não. Você não perdeu nada. A festinha tá apenas começando. Realmente falou tudo. Tá apenas começando. E cadê o meu entiadinho? Marcelinha, gente. Cadê? Eu trouxe uma lembrancinha pra ele. O meu filho tá descansando. Quando ele acordar, ele desce. Aí você entrega a sua lembrancinha. Ai, que amor. O sono dos anjinhos. Bom, isso dá pra ele depois. Ó, mas não repara, hein? É coisa simples, mas é de coração. Afinal, eu sou mãe de primeira e dupla viagem. Essa moça é muito cara de pau, né? É, a Lano não deve usar creme no rosto. Deve usar óleo de peroba. Eu acho que o melhor a fazer essas alturas é encarar com naturalidade a presença dela. Não valorizar. Porque se a intenção é chocar, perde o sentido. Você tem toda a razão, Helena. É o velho ditado, né? Com louco a gente não discute nem contra a linha. Mas também não convida, né, Branca? Mas ninguém convidou, Helena. Essa moça é uma ilustra. Obrigado.